Sabe aquela obra que vai ficar marcada para sempre na história da educação de Philadelphia? Estamos falando da construção de uma moderna escola de 12 salas, com estrutura que terá capacidade de atendimento de até 800 alunos em dois turnos, com quadra coberta, vestiários, laboratório, sala de informática, cozinha, pátio coberto, sala do Grêmio, além de biblioteca e estacionamento. O antigo campo deu espaço a esse grandioso projeto educacional, fruto de um convênio firmado entre a Prefeitura e Ministério da Educação, por meio do FNDE, no valor de quase 4 milhões. A obra já está em fase de acabamento, 70% concluída. Philadelphia está um verdadeiro canteiro de obras. Essa construção está boa demais, que está tendo renda na cidade, está sendo desenvolvida e tem muito trabalho para a população. Se não for sobre aqui, tem um bocado de gente também aqui parada, né? Tem muito pai de família também trabalhando aqui. Pola de bom, bonito. Vai ficar na história, vai ficar na história. Um prefeito que nem esse aqui é difícil. É uma escola de primeiro mundo, que jamais vista aqui no cenário baiano, né? Ao termo de algumas rodagens já pela Bahia, aí, Philadelphia ganhou muito com isso, toda a comunidade do povo de La Defensa. Como aqui mesmo tem umas netinhas minhas que tomam um prazer bravo disso tudo aí. Ah, porque eu fico perto da casa de vovó. Eu entro e vou na casa de vovó. E aí, está muito bom. Aliviou de a gente receber bolada nas portas, vezes o lado de gente sentado nas calçadas com palavão, que era o que tinha muito. Vai melhorar muito a situação. Eu acho que vai melhorar muito. Graças a Deus. É uma obra que o Philadelphia nunca teve. É a obra melhor que está tendo aqui, esse colégio, né? O Colégio Modelo. Às vezes eu estou fazendo o pé de um cabelo, vinha a bola, batia na navalha e é perigoso. E aí, esse campo foi muito bom. As casas criaram, pegaram valor, né? Porque no tempo aqui, ninguém queria casa, porque era muita malandragem nessas calçadas. E os pais de família não queriam comprar casa aqui na rua do campo. E aí, com esse colégio, melhorou. Os aluguel, tudo, né? Só tem a crescer.